Essa é uma história real, hashtag fica a dica Passei e vi você falando com outro alguém Meu mundo parou de girar por um segundo E nesse mesmo instante o filme passou na cabeça Como seria minha vida sem você? Me diz um velho ditado que os olhos não vê O coração não sente, só que foi diferente Aconteceu com a gente, meu coração sentiu E logo veio a dor de pensar em te ter, sem ti não dá Meu coração sentiu E logo veio a dor de pensar em te ter, sem ti não dá Vou seguir minha história Te guardar na memória E deixar isso pra lá Oh, 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 oh Me passou na cabeça Como seria minha vida sem você Diz um velho ditado Que os olhos não veem O coração não sente Só que foi diferente Aconteceu com a gente Meu coração sentiu E logo veio a dor de pensar em te ter E sentir não dá Não dá Meu coração sentiu E logo veio a dor de pensar em te ter E sentir não dá Vou seguir minha história Te guardar na memória Deixar isso pra lá Oh, oh, oh Ei, ee Ei, ee Ei, ee E aí, ee Nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu paro na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou váquejar Eu nem vou te contar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu choro apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu choro apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Ricardo França, de Cachoeirinha Município de Wagner, Bahia, Chapada de Amadeira Um alô pra equipe X, Treme e Sol Orlão Pietro, tamo junto! Nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou váquejada Eu nem vou te contar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu choro apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu choro apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Seguindo eu vou sem direção Tentar ficar longe dessa paixão Se foi assim que você quis Só me resta esquecer E não insistir A estrada é longa Solidão e desespero Eu vejo sua face no caminho inteiro Pode ser uma miragem Talvez seja a ilusão Aceito o som da sua voz Nessa canção Já tive outros braços Mas foi por apelo Na cama só você que faz do nosso jeito Já decidi Não vou mais tentar Meu refúgio é socorro E é o meu lugar E agora Como é que eu fico aqui do lado de fora? Com gelado no frio o vento só me apavora Socorro, me salto, tô sofrendo Abra de novo a porta do seu coração A estrada é longa Solidão e desespero Eu vejo sua face no caminho inteiro Pode ser uma miragem Talvez seja a ilusão Aceito o som da sua voz Nessa canção Já tive outros braços Mas foi por apelo Na cama só você que faz do nosso jeito Já decidi Não vou mais tentar Meu refúgio é socorro E é o meu lugar E agora Como é que eu fico aqui do lado de fora? Com gelado no frio o vento só me apavora Socorro, me salto, tô sofrendo Abrá de novo a porta do seu coração Como é que eu fico aqui do lado de fora? Com gelado no frio o vento só me apavora Socorro, me salto, tô sofrendo Abrá de novo a porta do seu coração Vem a cor repertório O nome do Leozinho Manda abração pro meu parceiro Vai a galera da pé do rumo Tocando o Leozinho 10 Tá estourado Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade No quero é o zene Um beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Nesse escapar Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sofrimento Que nunca se acaba Um beijando esse copo Abração das garrafas Solidão é companheira Nesse escapar E quando cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sofrimento Que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Vai, menino! Meu parceiro, Jeff e o JP, sonha, equipadora, vamos tocar o lezinho, velho Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar o chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sofrimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sofrimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina É hoje que eu me acabo na mesa de um par Vou tomar todas, eu vou me embriagar Pra tentar esquecer o que ela fez comigo Pegou tudo e foi embora com meu melhor amigo Meu melhor amigo Olha que traição Ela não teve nem um pouco de consideração Olha que traição Todo castigo pra cor não é pouco Não tem jeito não Vai menino É hoje que eu me acabo na mesa de um par Vou tomar todas, vou me embriagar Pra tentar esquecer o que ela fez comigo Pegou tudo e foi embora com meu melhor amigo O meu melhor amigo Olha que traição Ela não teve nem um pouco de consideração Olha que traição Todo castigo pra cor não é pouco Não tem jeito não Olha que traição Ela não teve nem um pouco de consideração Ela não teve nem um pouco de consideração Olha que traição Olha que traição Olha que traição Que traição Olha que traição Todo castigo pra cor não é pouco Não tem jeito não Olha que traição Oh galera massa Oh galera massa Toca Leozinho 10 Galera de Santa Luzia Indiaroba Umba 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 Cristinápolis Tomar de Jeiru Itabaianinha Tamo chegando Pra variar Mas o pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Com uma paixão Uma paixão engana Quando acho que tá ainda aí o trem de santa Vai sofrer assim na casa do caramba Ai 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 Que sina desgramada Enquanto sofre chora O dono do bar tá dando risada É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência, e assim vai Manda um abração pro meu brother Matheus E toda a galera de Ambupe, Bahia Escutando o Leozinho, tamo junto Como a paixão engana Quando acha que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que cena desgramada Enquanto sofre, chora, o dono do bar tá dando risada É um rodão atrás do outro É sofrência em cima É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência, e assim vai É um rodão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência, e assim vai Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vai, menino Vai, menino Vai, menino Vamos, minha galera, distância Meu brother Marreta, divulgações Um abração pra galera do estúdio Moral Meu parceiro Johnny CD Vai, menino Acabou, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo machucou Noite do meu lado Fique imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu parceiro Genado, meu parceiro Gil, locutor E toda a galera massa de um baúba Tamo junto Pareidinha Lomotos Estourando Leozinho Toca, meu filho Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo machucou Noite do meu lado Fique imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Meu amigão, joga a baixinha Joga a baixinha, joga a baixinha Parabéns pra você Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Meu patrão é o senhor da Cristina Poo Esse é moral Meu patrão é o Belo Lima Produções Vamos que vamos, meu filho Essa é pra instantinha E quando bebe, perde o juízo Vai, Leozinho 10 Ela se faz é de santinha Ela se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Ela se faz é de santinha Ela se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha No começo tudo é flor No final tudo é espinho Você pensa que me engana Com seu jeitinho No começo tudo é flor No final tudo é espinho Você pensa que me engana Com seu jeitinho Toda caladinha você fica só de manha Não me engana Não me engana Quando você vinha com o caju Eu já ia com a castanha Não me engana Não me engana Ela se faz é de santinha Se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Vai, menina Tem que respeitar Toda caladinha você fica só de manha Não me engana Não me engana Quando vinha com o caju Eu já ia com a castanha Não me engana Não me engana Ela se faz é de santinha Ela se faz Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Vai, menina Na minha frente é uma coisa Por trás é santinha Ela se faz é de santinha Ela se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Ela se faz é de santinha Se faz é de santinha Na minha frente é uma coisa Por trás é danadinha Essa é pra santinha Que quando bebe perde o juízo Valeu meu parceiro Jean Cavalho, compositor, estourado, salvador, tamo junto meu filho Na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e leozinho Baby, alô, tudo bem contigo? Tudo bem, só liguei pra perguntar se foi divertido, me trair Tem que respeitar Na pegada do leozinho Manda um abraço aqui pra galera da oficina Alves Meu parceiro Murilo Chapista, Ricardo Pintura, Zaiuto Pintor Vai menino Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma mica Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre e feita um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Tudo bem, só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, me falou da Lange Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Onde que eu errei? Isso é ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma mica Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre e feita um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Tudo bem, só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, me falou da Lange Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei e te confiei Onde que eu errei e sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica agora Repertório novo do Leozinho Eu errei com você Quando me entreguei Quando eu aceitei o amor de outra pessoa Quando me envolvi Cego nem percebi Que já era bem tarde por uma paixão Eu me enlouqueci Com o resto do surpreendo Me perdoar Com o coração aliviado Pronto pra te amar Lancei uma proposta e você aceitou Nós três agarradinhos até morrer de amor Eu tô vivendo no triângulo amoroso Não me peço pra sair, fica gostoso Agora tem duas paixões na minha vida E não vou negar Encontrei a melhor saída Tô vivendo no triângulo amoroso Não me peço pra sair, fica gostoso Agora tem duas paixões na minha vida E não vou negar Não encontrei a melhor saída Não encontrei a melhor saída Nós três agarradinhos até morrer de amor Confesso, tô surpreso por me perdoar Com o coração aliviado Pronto pra te amar Lancei uma proposta e você aceitou Nós três agarradinhos até morrer de amor Eu tô vivendo no triângulo amoroso Não me peço pra sair, fica gostoso Agora tem duas paixões na minha vida E não vou negar Encontrei a melhor saída Tô vivendo no triângulo amoroso Não me peço pra sair, fica gostoso Agora tem duas paixões na minha vida E não vou negar Não achei a melhor saída Não achei a melhor saída Não achei a melhor saída Vejo como o mundo é pequeno Olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma fezinha pra mudar de vida Mas antes de arriscar a sorte Me encontrou Um papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela me falou Que depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse amor Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse amor Sei que você não quer ficar comigo Mas sua mãe quer ver a gente junto E ela manda em você, né? E ela manda em você, né? E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma fezinha pra mudar de vida Hoje, né? Tirando uma fizinha pra lidar da loteria Você é uma filha da mãe, da mãe mais perfeita deste mundo Sei que você não quer ficar comigo, mas sua mãe quer ver a gente junto Bora estância! E ela manda em você, né? E ela manda em você, né? E ela manda em você, filha educada tem que obedecer Vai, vai, minha galera massa de Tamadirubá, do Neostoura, do meu parceiro DJ Jairinho Repertório novo do Leozinho, meu patrão Lecson e a galera de Itapaianinha Tamo junto Tô aqui pra te contar, com você tá tudo em paz Esquece, já nem te amo mais Comecei a me tratar, se você quer saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, já nem gosto do calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já tomei a alta, não sinto mais sua falta B.S. eu já tomei a alta, não sinto mais sua falta André Cedes, oficina Lobotos Quadrilha Balanço do Nordeste Meu parceiro Rony e equipe rasga a farra Tô aqui pra te contar, com você tá tudo em paz Esquece, já nem te amo mais Comecei a me tratar, se você quer saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, já nem gosto do calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, de dar fora é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, eu já tomei a alta Não sinto mais sua falta PS, eu já tomei a alta Não sinto mais sua falta Meu patrão Cristóvão, do alto da buzina Meu patrão Flávio Souza Gira o FM Tem que respeitar, menino Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E entrega logo pro seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Entrega logo pro seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Tu tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá fim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o leozinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, fode pá Eu te beijei, novinha, fode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, fode pá Eu te beijei, novinha, fode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Meu patrão Roberto, capeleireiro O leozinho só corta lá, viu? Estourado Tem que respeitar o leozinho, meu filho Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Tu tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá fria Já tô chapando, pão é azul Quem me falou foi o seu olhar Quando o leozinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Minha galera massa de Jandaíra Meu parceiro Matheus Meu brother Limasson Tamo junto meu filho Flávio Cedês Johnny Cedês O estourado de Cristinápolis Meu parceiro Geovane Gravações, Moral da Lagoas Quero sentir de novo O calor do seu corpo Coladinho ao meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade Telo cheiro daquele perfume Que você usava Tô te acabando Tchua tchua Ficou impregnada Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não me quer Mas vem me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que colocou outro no meu lugar Buzo Paridão Buzo Paridão Magistrada do Salvador Marta Salgada Júnior Roda Zé Ovo CD Jaca CD E Adelso do Paridão Tamo junto menino Tamo saudade Justeira Daquele perfume Thatyre Que você usava Tchua 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 Ficou impregnada Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela diz que me quer, mas é me ver Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrindo por amar Alguém que colocou o tron em meu lugar Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrindo por amar Alguém que colocou o tron em meu lugar